Puta que saudade Salve Fial, boa tarde a todos, chegamos, vai Corinthians Tivemos um problema com energia aí, troca de posse aí na rua, foi meio difícil hoje Mas vamos falar rapidamente desse Corinthians que nos envergonha, não o time, mas não a instituição e sim os jogadores e diretores E eu vou ser direto, rápido ao assunto, sustinto, desculpe, estou até errando as palavras Eu vou ser bem claro para vocês jogadores do Corinthians, a vergonha que vocês fizeram passar Vocês são incompetentes, vocês não merecem mais o respeito da torcida E se vocês tivessem um pouco de vergonha na cara, honradez, fossem pessoas do bem, pessoas profissionais Vocês pediriam para ir embora Pediriam rescisão de contrato E se tivesse um presidente, que tivesse um ato de presidente Que pudesse bater palmas, seria o do ir entregar o cargo O que eu vi ontem Foi a gota d'água que faltava E eu quero ver agora quem vai defender os medalhões Tem conselho na televisão quando ocupa no Murilo E eu vou fazer um vídeo sobre ele depois Realmente esse cara é um fanfarrão Dá nojo E não representa fiel Eu vou te chamar para um debate, irmão Eu e você Senhor José Ferreira Neto Eu vou te convidar para um debate de Corinthians Eu e você E eu quero ver até onde você é Corinthians agora Você falar que o Murilo é culpado, aquela palhaçada do Maicon Você está de brincadeira Você pede renovação de Fábio Santos e Gil, né? Vai esperar o que de um cara desse? Brincadeira, não sabia o que fala Sabem nem o significado das palavras Deu sorte que é midiático Mas aguarda Que o senhor vem daqui a pouco Pode esperar O vídeo vai ser bem feito para você Diretamente para você E não adianta me ligarem depois aqui me xingando Cansei 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 de neguinho fazer nome em cima do Corinthians E não é só você não, viu? Tem mais ex-atletas aí que vão entrar no balaio comigo hoje E os ex-atletas que estão em campo também Cansamos Chega Se esses caras tivessem vergonha na cara O senhor Gil Fábio Santos Fagner Maicon Paulinho Júnior Moraes Luan Juliano Juliano Ô Juliano, te defendi tanto, irmão Sabe, eu ainda Em você ainda tenho um pouquinho de esperança, cara Porque você parece que quer jogar Mas não está conseguindo Balbuena Que decepção, Balbuena Mas de todos vocês O Juliano é o menos pior Por favor Peçam para ir embora do Corinthians Se vocês realmente um dia respeitou a torcida do Corinthians Peçam para ir embora Se vocês têm vergonha na cara Honra o nome de vocês E a palavra homem Sejam homens E peçam a rescisão de contrato Não fiquem mais no Corinthians Não enganem mais a torcida Chega de mentiras Vocês não aguentam correr em campo Vocês viraram chacota E estão nos levando junto Se tivéssemos um presidente Que fosse presidente de verdade E não um fantoche O Juliano falou que ia ser marcado Como presidente Que pagou as contas do Corinthians Pagou o que, cacete? O Rio Dante já sai esperando o dinheiro Já deu? Já mandou o dinheiro dele? Que contas é essas Que fecham no azul Que toda hora vem ninguém cobrar aqui? É para inglês, Fê Se tivesse um presidente Que fosse presidente de fato do Corinthians Entraria investindo porrada na mesa Cobrando Ah, Marcos Mas não é o estilo dele Então, por favor Pede para sair Sr. Duílio Monteiro Alves O senhor está entre os cinco Piores presidentes da história do clube E muitos são seus amigos Se não o senhor Valdir Lula Eu acho que seu pai conheceu Que é o primeiro para mim Né? Que era nefasto Depois veio o seu Andrés Avaro Sanches Quase com empate técnico Vem o senhor Olha a cotação, hein? Depois vem Roberto de Andrade Depois vem do Willem Vem do Alib E Roberto de Andrade E dá empate também nos dois, viu? Você consegue ser pior que esses caras Você tem noção disso? Você tem noção Como a sua trajetória É pífia no Corinthians? Você tem noção Que a única coisa Que você pode fazer de bem Para o Corinthians hoje É pedir para ir embora? Sei lá Pede licença médica Fala para voltar dia 30 de dezembro Dia 31 Você pega suas coisas E vaza Agora eu quero ver aí Conselheiro na televisão Fazendo campanha Mão presidente do Corinthians Já teve Vai lá Mão presidente da história do Corinthians Esse é o time do Mão presidente da história do Corinthians? Você está de sacanagem Quantos caras Ele teve que limpar Você era o diretor de futebol, irmão Ah, mas eu não tinha caneta Eu não podia fazer nada E agora que tem? Você faz o quê? Para Chega, irmão Chega de conversa Chega de fazer média Chega de falar que está lutando Você não falou que o trabalho era bom? Que não tinha Quem está em desespero? Isso é um bom trabalho para você, Duílio? Você está de sacanagem Com a fiel torcida O time criado por operários Hoje é enganado por jogadores Ex-aladores Empresários e diretores O Corinthians que foi feito Com o time do povo Como diz o Batalha Hoje esse mesmo povo é enganado Esse povo não tem acesso ao clube Esse povo não tem direito a voto Esse povo não tem direito de abrir a boca Apenas ver Toda essa lambança que vocês fazem É time do povo mesmo? É verdade? Jogadores que ganham um milhão por mês Não conseguem chutar E ficar em pé em campo Eu tenho vergonha de falar Que esses caras defendem o Corinthians Hoje o meu dia É um dia de luto Eu estou me sentindo morto Desanimado Não consegui dormir E eu não sei como esses caras conseguem dormir Do time de ontem eu só tiro Roger Guedes Murilo Só para o Neto Murilo é culpado Também né Vindo do Neto Eu posso esperar qualquer coisa É Adson Fausto Vera O Bidu Porque tentou correr O coitado do Bidu E o Cássio não teve culpa no gol E o Cássio está muito mal treinado O resto Não quero nem comentar Aí o Pedro Que entrou numa fogueira O menino não tem culpa Bandeleiro e Luxemburgo Ao menos culpado Não teve nem tempo Para mexer no time Agora você Duílio Você teve cinco meses Para montar um time Cinco meses Para montar um time Você teve dois meses Antes de começar o Campeonato Paulista Para montar um time E ter uma comissão técnica E você pegou O pobre do rapaz Lá do Fernando Lázaro E pôs na cabeça dele Que ele era treinador E ele acreditou Você enganou até o cara Parabéns Só que Para você Não assumir a culpa Você trouxe Você conseguiu dividir A torcida do Corinthians E o Corinthians Virou um time de militantes Lacradores Como o senhor Casagrande O senhor Juca Kifuri A moça Mila Lacombe Que nunca atacaram Por exemplo O Cuca Quando trabalhou com eles Ainda veio o Casagrande Que a sua estupidez Dizer que o Roger Estava sendo impedido De assumir o Corinthians Pelos terroristas psicológicos Se existe um terrorismo psicológico Que é você Você é chupeta Das ideias Vá pra puta Que pariu Que é o Conselho Casagrande Não fala do Corinthians não Você já viu a camisa do Palmeiras Pra manejar os caras Vai lá Se associar a mancha Vai lá Vai torcer pro Palmeiras É um favor que você faz pra gente Você é uma vergonha Pra instituição Você quer falar Que envergonhar Na instituição E você quando foi preso Com droga Jogador de Corinthians É preso Sendo no camburão Na época E você vai falar o que Você ainda quer falar Realmente De manchar a história Do Corinthians Por favor Casagrande Cala a boca Você calado É um poeta E esse é o Corinthians De hoje Devendo um bilhão de reais Fora o estádio Um time arcaico Um time ultrapassado Um time cansado O Fagner O Fagner e o Gil Vocês podem ser cobrados Só no estádio Cadê a honestidade De vocês A honradez De vocês De reconhecer Que vocês não conseguem Mais jogar futebol E ficam recebendo Milhões do Corinthians Por que vocês Do Corinthians Em mais de 100 anos Para mim De decepção Com certeza Júnior Moraes Muito obrigado Muito obrigado Por vocês receberem Esses milhões Que vocês recebem Do Corinthians E não nos devolver Nem pelo menos A alegria de falar O time é ruim Mas pelo menos luta Nem isso Vocês conseguem fazer Realmente Vocês são a escória Da história do Corinthians E graças a vocês Hoje A fiel torcida Está em luto Envergonhada Triste E sabendo Que o rebaixamento É logo ali Se o Wanderlei Luxemburgo Não tirar vocês Rapidamente de campo A história do rebaixamento Se tornará realidade A Libertadores Praticamente acabou E o presidente Vem falar Que não é até arrasada Que está tudo bem Só ficou um pouco Mais difícil Não ganhamos nenhum jogo Dentro de casa A Libertadores Mas vamos ganhar Os dois fora Como o cara Consegue mentir Assim E descaradamente Será que o Duírio Consegue dormir Ou ele passa óleo De peroba Na hora que ele vai Tomar banho Gostaria de saber Duírio Quer realmente Ser presidente Do Corinthians Tome uma atitude Tome duas atitudes De presidente De presidente Do Corinthians A primeira Reúna toda essa bagaceira Que você colocou Essas tranqueiras Coloque tudo Em um saquinho Do Papai Noel Como pra presente E assine A rescisão mútua De todos E também assine Sua afastamento Toma essas duas decisões E você Pelo menos Terá Um dia De presidente Do Corinthians Nós vamos deixar o resto Pro infinito Insistir em ficar no cargo Nos envergonhando A cada dia Você se torna pior Pior E pior Que decepção Do Ilho Monteiro Alves Que decepção Aos jogadores Mostrem que vocês São homens Pais de família Honrem os seus nomes Honrem os seus pais Honrem os ensinamentos Que vocês tevem De seus pais E mostrem aos seus filhos Como é bom ser digno Pedindo a rescisão Contratual Eu paro por aqui Tamo junto E vai Corinthians E como dizia O nosso fundador Miguel Batalha O Corinthians Será o time do povo E é o povo Quem vai fazer o Corinthians E o povo clama Pela saída De Duílio Monteiro Alves E a fiel clama Pela saída Desses jogadores O Corinthians Será o time do povo E é o povo Quem vai fazer o Corinthians E o povo está falando Vão Embora Agora Já Tamo junto E vai Corinthians